Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição, ganhei 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Boa! É isso! Defesa com o cara de... O que é isso? Avançou o Liga, avançou o Liga, tá na esquerda. Tem um na Liga, cabecinha. Calma, calma, deixa ele jogar. A cabecinha vai ter, a cabecinha vai ter. Calma aqui, deixa ele... Tá CT lá, deixa ele pôr lá. Tão dentro da Liga na esquerda, hein? Calma a cabecinha lá, né? Tá, mas tem areia. Ou não? Passa a faca, passa a faca! Ai! Janela. Quer outro? O louco, Luguin! Bora! Agora tá ligado. É o Luguinho. É o Luguinho. Tá quiete, tá quiete. Tá quiete, tá quiete. Quer café? Ai, sabe não? Os caras vão nem vindo por essa pedrada aí. Tem AK no fogo aqui, Luguin. Como isso? Tem um Tietê, nossa, velho! É, guardou... Respeitou. Você vai pra cá eu falar isso também... Hold é, Sua mano! Vou ficar a cabecinha! Mas ele vai entrar a smoke aqui. Ele está colado, ele vai estar colado! Tem areia. Paulo, mãe, escdırna a cabecinha... Cabecinha tem, cabecinha tem. Mas tem uma ganha no pé dele, tá? Tem uma cabecinha de alguém. Dá o pé aqui, dá o pé. Dá uma passadinha. Tem um liga, um liga em jungle. Liga, liga, liga. Tá no buraco, tá na janela, tá na janela. Não sai a bola. Pegou as costas, pegou. Não vi da onde. Boa. Bora ganhar, fluguinho para, rapaziada. Nossa, mano, você é o povo, fica feliz, hein? Ficou brecha. Meio na B. Rushou costas aqui já, hein? Viado, se eu te falar que rushou o tapete. L, 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 L. L o quê? Tapete onde? Tapete B não foi, não. Sorry, sorry. Abre o bomb, abre o bomb, a nariz. Sou eu não, tô atrás. Acho que é stack, mais um. Tem sombra. Acho que tem mais um link em cima do bomb. Olha ali em cima do bomb. Sombra no mercado. Nossa. Nossa. Meu Deus. Não sei da medida. Eu li. Não sei. O L avança para olhar o rato, tá? Tá. Olhei ele aqui. Carcado. Janela alta. O L deve pegar o T. Caralho, louco que sagaria hoje. Caralho. Verde. Verdinho diferente. Desmocar o rato. Tem um correu pro L e cê tem no L mano. É, tem um L mano, tem um L. Tem um L, L e B, L e B, L e B. Tem dois pro L mano. Tem dois pro L mano. Boa. Mano, tá de teco teco velho. Dentro da janela é de teco teco. Dois janelas aí ó. Mais um pra CT de teco teco. Vai pra B, vai pra B. Não tem mais L. Tem um Lavan, eu acho que é um L. Vai help, vai help. Foi pro Boltz, foi pro Boltz. Ahhhh. É nossa. Pô. É teco teco último, planta pro L. Boa. Vai mijar, pausa aí. Último é teco teco hein. Foi pro CT. Tá plantado pro L, tá Luguinho. Tá janela. Janela. Tá aqui no meio. CT. Vem na mira, porra. Vem na mira, porra. É pra A, guys. É pra A, é pra A. Palácio caiu um. Só flash. Tem meio, liga aí. Embaixo do rato aí. Vou descer, liga. Aham, tá bom. Vou ver o CT. Vê CT. Vê CT. Vê CT. Metei palaço ainda acho. Nossa, né. Até vai deu uma flickada agora. Vê CT. 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 vai ser b mano já ta forte c4 é só o bater pega k depois do jogo 3x1 é só fechar nada 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 nesse meio caverna atrasada esse lixo mongolico meio não entrou vai ta morta me recuo me recuo e o meio deve tomar da liga tomo a galeta no palacio mano parou o bagulho palacio caverna tentou tetes ele liga sabia se andou em show já era o 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